A Câmara de Vereadores do município de Pacajus aprovou na última sessão um projeto que coloca aqui no município de Pacajus a chamada Zona Azul. E você que está acompanhando essa matéria, Pacajus tem estrutura para aceitar uma Zona Azul? É justamente isso, é esse questionamento que nós iremos fazer aqui nas ruas de Pacajus. Mesmo porque, observem aqui, vários veículos que estacionam durante todo o dia e na Zona Azul eles terão um tempo determinado para permanecer com esse veículo. Mesmo porque a chamada Zona Azul dá direito a apenas duas horas que o veículo fique aqui. E mesmo porque tem que se pagar também por essa Zona Azul. Aí tem a questão ainda que se levanta aqui no município de Pacajus é a questão das calçadas que a gente observa que as lojas do município de Pacajus por muitas vezes tomam conta das calçadas, impedindo até mesmo dos pedestres transitarem normalmente. Esse questionamento que nós iremos levantar agora aqui no município de Pacajus. Vem comigo. Aproveitando a oportunidade, vamos chegar aqui, cidadão chegando agora aqui no momento. Cidadão, você é daqui mesmo? Sou. Daqui de Pacajus ou qual é? Da Degama, quando é da Degama. Como é que você vê a implantação da Zona Azul, essa zona que irá demarcar um limite horário para que os veículos que aqui cheguem tenham um tempo determinado. Essa Zona Azul irá funcionar em Pacajus? Parece que as coisas estão hoje, né? Nada é difícil, né? A gente duvida mais. Complica ou facilita mais? Sim. Cumprir porque a gente quer resolver uma coisa, mas, né, com o tempo, você tem que sair logo antes e resolver, né? É o teu nome? Fernando. Fernando, quer dizer, na sua opinião, melhora? É, melhora. As coisas hoje estão... tudo é possível, né? Aproveitar a oportunidade e conversar também com o Ismael, que é proprietário do seu veículo, que está aqui estacionado, Ismael, a implantação da Zona Azul no município de Pacajus. O que você teria a dizer sobre isso? Amigo Chico Neto, eu acho que tem prioridade ser a nossa cidade, né? É importante, organiza, mas tem coisas mais urgentes para resolver do que é isso agora. Futuramente, quem sabe, ter essa implantação desse sistema na nossa cidade. Mas, no momento, eu acho que não há, acho que não é viável para Pacajus. A cidade não está estruturada para isso aí? De maneira nenhuma. Nós temos lugares aqui, meu amigo, que eu fiz em cima da Mangueira, tem uma cratera que abre um caminhão. Então, tem coisas mais urgentes a fazer na cidade do que Zona Azul. Quero arrecadar, mas não tem revestimento, não investimento na cidade, para que possa ter esse sistema na nossa cidade. Eu acho que não é viável. Para nós, hoje, não é viável, na minha opinião. É, mas os vereadores de situação já deixaram bem claro, e foi aprovado, inclusive, até, que essa Zona Azul irá prevalecer aqui no município, Ismael. A gente dá vontade até de rir, né, Chico Neto? Tanta coisa de gente para ser aprovada no nosso município, quer aprovar isso, só quer arrecadar, só quer encher o bolso. E nós que precisamos, realmente, de saúde, segurança, ficar onde sei. Principalmente a educação. Principalmente a educação que não tem. É brincadeira, Chico. Estava brincando com a nossa cara, meu amigo. Aí eu fico imaginando, vamos votar para quem, meu amigo? Votar em quem? Porque não dá. Para nós, sinceramente, na minha opinião, não é viável Zona Azul em Pacajus. Futuramente, há para ter organização, sem dúvida, mas no momento, não é viável. Na minha opinião, não é viável. Aproveitando aqui, olha, vamos chegar aqui até um condutor seu aqui que está chegando nesse momento. Na verdade, como é que você vê a implantação da Zona Azul aqui no município de Pacajus? Nós sabemos que a Zona Azul demarca um tempo X para que os veículos fiquem e depois saiam. Rapaz, eu acho que tem que ser discutido esse negócio aí. Na realidade, se for de acordo de todo mundo, que venha, né? Mas você acha que Pacajus tem estrutura para aguentar essa Zona Azul assim? É um estacionamento rotativo? Rapaz, eu creio que não. Creio que não. O que é o teu nome? Leonardo. Leonardo, obrigado pelas tuas informações. É assim, gente, vamos colher informações aqui por vários e diversas. Conversar com os motoristas, condutores de automotores, enfim. Estamos aqui para sabermos. Pacajus tem ou não tem estrutura para ter um estacionamento rotativo? A chamada Zona Azul. Chegar aqui, olha, passando um carro som aqui, muita poluição aqui, nossa senhora. Pacajus tem condições de uma Zona Azul, um estacionamento rotativo aqui no centro? Como é? Pacajus tem estrutura para ter um estacionamento Zona Azul aqui no centro? Aquele estacionamento que é rotativo? Eu sei. A banheira mina era para ter, né? Porque aqui a questão de estacionamento é precária para a gente, sabe? A gente não tem onde estacionar, às vezes leva até muito, porque não tem onde estacionar e é complicado. Seria muito bom se tivesse. Como é o teu nome? É Jardilene. Jardilene, você chega agora, vai passar o que tempo aqui? Eu vou rápido, vou só ali na Casa Maranhão. Porque o estacionamento Zona Azul, ele demarca em torno de duas horas, né? Uhum. É o suficiente para o cidadão chegar e estacionar. Resolver, eu resolvi. Seria sim, certeza. Obrigado, Jardilene, pelas tuas informações. Está aí, vamos ouvir, vamos ouvir o pessoal, vamos ouvir os condutores de veículos, vamos ouvir aqui, na verdade, os veículos automotores, não só carros, mas como também motos. Enfim, levando a informação. Vamos lá, chegar aqui. Esse é bastante conhecido, ver se ele conversa com a gente aqui. Antônio Walter, Antônio Walter, na última sessão foi aprovado um projeto lei que inclui a Zona Azul aqui no município de Pacajus. Pacajus tem suporte, tem estrutura para receber uma Zona Azul, Antônio Walter? Bom, eu acho que até o momento não, eu acho que tem prioridades mais necessárias, mais urgentes para ser feitas no município, né, do que propriamente a Zona Azul. A gente já percebe aqui que com a Zona Azul irá demarcar um tempo limite de duas horas. É o suficiente para que o cidadão chegue ao centro de Pacajus e resolva o seu problema e saia? Eu acho que isso depende de caso a caso, né? Eu acho que vai ter, vai ter. Agora a nossa cidade precisa de mais coisas ainda até atingir esse ponto, né? Isso é uma questão de evolução normal de toda cidade que está se desenvolvendo, envolvendo ter, chegar até a cobrança do estacionamento. Mas para mim, no meu ver, as necessidades são outras agora, no momento. Tem coisas mais prioritárias? Com certeza, com certeza. Dentre as dificuldades que a Zona Azul terá que enfrentar aqui no município de Pacajus, a gente observa a questão das vias de acesso serem impedidas. Impedidas com cones, impedidas com banderolas, impedidas até mesmo com materiais, né? Que ocupam as calçadas. Como a Prefeitura irá fazer isso? Irá organizar isso? É essa a questão. É essa a indagação que nós fazemos aqui nessa reportagem, nessa reportagem aqui no centro de Pacajus. Com imagens de Lucia Costa, eu volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado.